Eu, o Mágico Agneró, que hoje aqui na Praça de Coelho, comemorando o dia 31 de janeiro, Dia do Mágico, o mundo de mistérios e encantos. Elásticos, moedas, baralho. Instrumentos que integram o trabalho dele, que é conhecido por encantar o público com o fantástico mundo das mágicas. Hoje, no Dia do Mágico, este profissional, que trabalha há seis anos com a técnica do ilusionismo, conta que a grande paixão de sua vida surgiu a partir de um sonho. Tudo começou através de um sonho que eu tive com o Coringa, fazendo mágica, e isso foi uma inspiração para mim. Aí, a partir daí, começaram os primeiros passos, entre kits de mágicas, livros, DVDs, conhecendo outros mágicos e me aprofundando cada vez mais dentro do ilusionismo. E para mostrar um pouquinho do que ele sabe fazer, algumas pessoas tiveram a oportunidade de ter um show de mágica particular. Ok? Você está vendo que ele está preso. Ele não sai pela direita, esquerda, frente, cima, baixo. No meio, se você olhar, ele sai. Janaína fica impressionada com o número apresentado. Impressionante, né? Porque quando você menos espera, a coisa acontece. Os amigos Luciano e Evanildo aprovam a habilidade de Agni Roque com as cartas. Pega uma carta, por gentileza, que não seja uma figura, um número, para diferenciar as figuras. Perfeito. Pode mostrar para a câmera. Aí. Entra a carta e o bolso, ou seja, mais uma vez, ela entra dentro do bolso. Onde eu tinha postas duas damas, aparece uma carta. Como você pode ver, exatamente, é a sua carta. Isso é isso. Muito obrigado. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Está impressionante. Novidade para a gente. A gente que é de Campo Urandense, quase não vê esse tipo de mágica. Está impressionado? Sim, com certeza. A prática do lusonismo nasceu no Egito há mais de dois mil anos antes de Cristo. Mas o prestígio da profissão veio mesmo no século XVIII e, desde então, passou por diversas mudanças e hoje se torna uma das formas mais populares de entretenimento. Neste mundo de faz de conta que encanta multidões pelo mundo e, principalmente, as crianças, existem vários tipos de mágica. Uma das especialidades de Agni Rock é o Close-Up Magic. São as mágicas de proximidade, realizadas frente a frente, onde não precisa de nenhum tipo de infraestrutura, nada igual. E ela tem a vantagem de ser mágicas rápidas e objetivas. É o encanto do lusonismo acontecendo diante dos seus olhos, bem perto.